O 6º capítulo de Esdras fala sobre como os judeus finalmente cumpriram sua missão principal e conseguiram terminar o templo do Senhor em Jerusalém. Todas as tentativas humanas de interromper a obra falharam e Deus conduziu tudo para que a vida religiosa de Israel finalmente pudesse ser reestabelecida. Depois de receber o relato de Tatenai sobre a obra que os judeus faziam, como vimos no capítulo de ontem, Darío mandou procurar o antigo decreto de Ciro. Depois que ele foi encontrado, o rei se mostrou ainda mais disposto que o seu antecessor em permitir que a obra fosse terminada. O verso 6 diz, Ele enviou os próprios governadores gerais, que haviam questionado a reconstrução do templo, de volta a Jerusalém, com a ordem de ajudarem em tudo o que fosse necessário, até que a obra fosse terminada. O que era desconfiança se transformou em apoio irrestrito. Os judeus receberam a notícia com muita alegria e perceberam que Deus estava confirmando o que havia dito por meio dos profetas Ageu e Zacarias. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Deus estava à frente de tudo, mas é mencionado que ele usou os reis humanos para cumprir o seu propósito. Assim como Isaías e Jeremias falaram sobre Deus, como Deus usaria Babilônia e Ciro para castigar e libertar o povo, agora Esdras deixa claro que os decretos humanos eram o cumprimento da vontade divina soberana, cuja mão dirige o curso da história. Depois que o templo ficou pronto, os judeus se reuniram para dedicá-lo com muitos sacrifícios e uma grande comemoração. Por fim, celebraram a Páscoa por sete dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado. Eles se sentiam libertos da Babilônia e pareciam reviver a experiência do êxodo. Os estrangeiros que estavam com eles e que desejavam servir a Deus se purificaram e também participaram da festa. Finalmente, o plano da salvação voltava a ser ensinado pelo povo judeu no templo de Sião. O cordeiro pascal era um símbolo de Cristo e devia ser pregado a todas as nações ao redor de Israel. Deus não salva o seu povo apenas para que possam adorá-lo em paz? Ele sempre exige que compartilhem a luz concedida por Ele. No dia de hoje, lembre-se de como Deus tem conduzido a sua vida e faça o compromisso de compartilhar com os outros aquilo que você tem aprendido nas Sagradas Escrituras. Ok? Faça isso hoje. Que Deus abençoe você e a sua família.